Música Essa música é um baratão E você de casa está tendo a pena de cor, olha como ela está dançando gente Pelo amor de Deus, Angélica versão 99 Olha que maravilha, realmente é muito legal o show E olha só, domingo, quer dizer, esse domingo aí, domingo passado, ela estava no Metropolitano Olha só, essa é a Angélica, linda, olha lá, oi Música Música Olha só, abaixa Música 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 Música